E aí galera do YouTube, aqui é o Luan Gaming Vou jogar agora a FAMBULA TURK 2013 Com a equipe Clay Truck Racing Esse caminhão é um Volvo e o piloto é o João Maestro Estou jogando no circuito de Tarumá, Rio Grande do Sul Aqui eu tenho que ter o máximo cuidado ao passar as marchas Eu não posso errar nenhuma Uma pequena batida, uma derrapada As curvas aqui eu tenho que fazer no mais absoluto cuidado Estou jogando com a minha Logitech G27 Eixo magnífico volante Vamos lá, estou em terceiro lugar Logo à frente o caminhão do Café Pilão Agora completando a segunda volta Aqui no circuito de Tarumá, Rio Grande do Sul Esse jogo é muito gostoso de jogar Mas pelo lance das corras e das marchas Você tem que passar com muito cuidado E é muito bacana Se inscreva no meu canal Deixe aí o seu like, o seu comentário E não esqueça de se inscrever No canal Parcerão do Luan O link está aí na descrição do vídeo Vamos lá então Estou em segundo lugar E essa é a segunda volta Muito cuidado Muito cuidado, muito cuidado nessa hora Agora estou em primeiro lugar Completando a terceira volta Última volta E aquela derrapada sinistra E aquele cuidado também Que a gente precisa ter sempre aqui No Fórmula Truck Os caras tentando me passar A todo custo Abri demais Preciso frear um pouco mais Antes da curva Agora caprichei Caprichei Tchau Aí Terceira volta Completada Agora eu tô batendo demais Olha que mega derrapada Que mega curva Agora foi sinistro E é isso aí galera Vou ficando por aqui Mais uma vez eu peço a vocês Que se inscrevam no meu canal Deixem o seu like O seu comentário Isso é importante demais Para a divulgação do vídeo Um abraço pra você E até a próxima Aqui no canal do Luan Gamer E até a próxima E aí